Sete pessoas ficam feridas, duas em estado grave, num desabamento provocado por explosão no Mercadinho da Zona Sul de São Paulo. Os indícios apontam que um vazamento de gás foi a causa da explosão. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, na região do Grajaú, extremo sul da capital paulista. Uma explosão no Mercadinho trouxe abaixo o estabelecimento e mais duas casas. Os vizinhos ajudaram no resgate das vítimas, que estavam presas nos escombros. Esta menina mora na rua onde houve o acidente e é parente das pessoas que moravam nas casas que desabaram. Ela relata o susto. Aqui nessa casa só estava minha prima e minha tia, na outra estava minha prima e marido dela, aí do lado estava minha prima, a mãe dela e a filha da minha outra prima, do lado da casa ao lado. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas, sendo três funcionárias do Mercadinho. Duas pessoas tiveram queimaduras graves, mas não correm risco de morte. Assim que recebeu alta, Antônio, dono do Mercadinho que explodiu, voltou ao local para conferir o estrago. Ele foi arremessado pela força da explosão e mostra os ferimentos no braço e na testa. Eu cheguei ao meu estabelecimento para trabalhar, abri a porta, acendi a luz e logo em seguida escutei uma explosão. Eu não posso afirmar de onde veio essa explosão, sei que é de dentro do mercado, mas não sei qual a causa dessa explosão. Os imóveis danificados foram periciados durante a tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa mais provável para o acidente seria o vazamento de gás por causa das características da explosão. Alguns moradores sentiram um cheiro forte de gás e por volta das 6h20 da manhã teve um grande estouro. A forma como aconteceu o acidente, tudo leva a crer que tenha sido um vazamento de gás. Mas a gente está apurando, a polícia civil também esteve no local fazendo a perícia e as causas vão ser apuradas. Ao todo, seis casas foram atingidas e estão interditadas. A defesa civil está estudando o nível do dano causado aos imóveis para saber se eles serão liberados ou se estão condenados. Assim que a gente conseguir um acesso melhor, para que a gente possa avaliar melhor esses imóveis, a gente pode saber se eles estão interditados na totalidade ou não. Assim como os moradores das casas que desabaram, Antônio perdeu tudo. Após o susto, ele se diz aliviado por estar vivo e já fala em começar de novo. Com coragem, com força, com a mesma força que eu tive para construir, vou ter força para reconstruir. E agora agradecer também porque foram só ferimentos superficiais, o resto constrói de novo. Exatamente, tem que agradecer a Deus, é um momento difícil, é um momento que a gente tem que pensar em muitas coisas, mas tem que agradecer.